O Avancar, o seu cartão de adiantamento salarial, realiza a promoção festival de prêmios do dia do servidor público. São mais de 50 prêmios que o Avancar preparou com o apoio de alguns patrocinadores escolhidos especialmente para você. A clínica de pele vai premiar 3 kits de beleza. Cada um contém uma limpeza de pele e ouro com aplicação de vitamina C, com peeling de diamante e kits de produtos dermatológicos escolhidos especialmente para você que é funcionário público. É só mandar uma mensagem respondendo a pergunta. Por que o Avancar? Por que com o Avancar você só tem a ganhar? Atenção! Por que com o Avancar você só tem a ganhar? Manda a resposta para o WhatsApp 999774644. E mais, quem fizer compras a partir de R$ 100 participa automaticamente durante toda a promoção que vai até o dia 25 de outubro. A premiação vai ser realizada em que dia? Dia 28 de outubro no programa do Bob Lester na Rádio Nativa. Dia 28 de outubro é dia do funcionário público do estado do Amazonas. E a entrega vai ser no dia 30 de outubro onde adivinha, adivinha, aqui no programa agora ao vivo. Avancar com ele você só tem a ganhar ou se tem. Olha só gente, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, tem uma iniciativa de uma empresa que eu estava olhando ali o espelho, a gente estava acompanhando aqui a reportagem, que eu adorei. A gente sempre conversa aqui o que vai ser da vida de quem está já na terceira idade, de quem já está com a idade um pouco mais avançada. Foi uma pessoa produtiva, tem muito conhecimento e sabedoria para poder dividir e às vezes o mercado de trabalho não aceita as pessoas que estão com a idade um pouco mais avançada. Pois tem um mercado de trabalho só para ele sendo instalado aqui na nossa cidade. E quem foi que disse que não tem abertura para quem está com a idade um pouco mais avançada? Tem uma empresa que está investindo nesse pessoal com muita experiência e com muita sabedoria para contar para a gente. Os cabelos brancos e as mãos enrugadas denunciam o início de uma nova fase, a terceira idade. Fase em que a maioria dos brasileiros já está cansada de trabalhar, certo? Errado. Um estudo feito pelo Ministério do Trabalho mostrou que em 2015, mais de 90 mil pessoas entre 50 e 64 anos estavam empregadas. Já os idosos acima de 65 anos passaram de 8 mil no mercado de trabalho. Esse trabalhador é um trabalhador que tem experiência, né, que alguns já estão aposentados, mas precisam voltar para o mercado de trabalho por causa de renda, né, e tem a acrescentar, porque vão passar para os mais jovens a sua experiência. E aqui no Amazonas não foi diferente. Teve um crescimento de 6%. Percebeu uma diferença nas idades? Pois é, mas aqui nessa fábrica de eletroeletrônicos na Zona Norte isso pouco importa. São mais de 100 funcionários acima dos 50 anos trabalhando lado a lado com os jovens. São pessoas responsáveis, né, e a gente sabe muito bem que são pais de família, muitas vezes avós também de famílias, né, e a gente sabe muito bem a necessidade deles, porque chega uma certa idade, por exemplo, a partir dos 30, praticamente você já está fora do mercado de trabalho. Então essa responsabilidade a gente está tentando resgatar. Dona Raimunda é uma dessas funcionárias. Ela trabalha na empresa há quase um ano e disse que encontrou muitas dificuldades para conseguir emprego. Eu bati muitas portas, eu nunca consegui. Por quê? Porque é por causa da minha idade, sempre me recriminava. A única empresa que eu achei para me contratar foi essa aqui. A montadora faz parte de uma estatística que vem crescendo todos os anos. Atualmente, 36% das pessoas acima de 50 anos estão empregadas. Mas esse número mostra uma situação preocupante. 36% desses trabalhadores atuam sem carteira assinada e, assim, são desvalorizados. Uma preocupação nossa em relação à formalidade do contrato, né, e à discriminação, né, porque muitos empresários acham que pelo fato do camarada ser idoso, ter 60 anos, 65, ele pode contratar esse camarada para fazer a mesma função de um jovem de 20 por um salário menor. Nesta loja de roupas, no centro da capital, 60% das funcionárias têm mais de 40 anos. Mesmo com a idade mais avançada, elas continuam dando muito mais resultado do que pessoas com a metade da idade delas. Dona Ana tem 59 anos e trabalha aqui há mais de 22. Tanto tempo que ela se aposentou pela loja e continuou no emprego. É que aqui no Brasil, a legislação permite os idosos continuarem trabalhando. Ficar em casa pra quê, né? Eu não ia me sentir bem, eu ia me sentir, acho que, inútil. É, se depender da disposição da dona Ana e da dona Raimunda, o mercado de trabalho vai continuar cheio de sorrisos como esse, repleto de experiência e vontade de viver. Gente, olha só, eu não consigo me imaginar com 60 anos em casa fazendo tricô, coisa parecida. Eu tenho certeza, a pessoa, a gente vai estar apresentando agora aqui, né, Carlinhos? E aperreando os dias de Ivanildo, né? Porque Ivanildo também, não adianta fazer isso. Ivanildo também, tu consegue imaginar Ivanildo com 60 anos em casa, cuidando de Marina? Marina lá... Não! Não tem! Não! Não tem condições, minha gente, não tem condições. Então, essa é a idade, a gente, nós dois vamos bater, se jogarem a gente dentro de uma casa, não sei fazer nada, nós dois vamos bater a cabeça na parede, ficar doido em casa, né? Meu pai tem 80, e ele todo dia que eu vou lá e diz, eu tenho que arrumar alguma coisa pra eu fazer. Vive se coçando dentro de casa pra arrumar alguma coisa pra fazer. Então, não tem isso, essa não é mais... Hoje em dia, os nossos idosos não são mais os nossos idosos antigamente, ficavam em casa, fazendo bordadinho, nada disso. São idosos ativos, inteligentes, preparados e pessoas que têm muito a acrescentar no mercado de trabalho, sim, com força física, porque o idoso hoje tem muito mais saúde do que há décadas atrás, tem muita força física, tem muita longevidade, e eles precisam, sim, estar no mercado de trabalho, ter a aposentadoria deles, mas estar no mercado de trabalho, sim. Parabéns pela iniciativa dessa empresa, já sou muito fã. Vamos falar de comunidade? Mas não é denúncia, não, gente, é coisa ruim, não. O Bruno Fonseca tá lá no Novo Reino, onde ele tem coisa boa pra trazer pra gente, notícia boa pra trazer pra gente. Já tava vendo aqui no nosso retorno que parece que ele tá numa máquina ali, tá, acho que num trator, não sei. Vai contar pra gente direitinho essa história. Bruno Fonseca, tá tudo dando certo aí, tá tudo ok aí, pelo visto, né? Alô, Márcia Lasmar! Alô, comunidade! Olha só onde é que eu tô, eu tô aqui na rua Nova Agnello. Ai, meu Deus, agora pra descer aqui vai ser ruim. Pera aí, vamos descer aqui, ó. Alô, Márcia, olha só. Há algumas semanas o programa da comunidade veio até a rua Nova Agnello, aqui no Novo Reino 2, na Zona Leste de Manaus. O repórter Fred Rocha esteve aqui mostrando a real situação da rua. Olha aqui, descendo um pouco aqui. Vem cá, Bastinho, desce, Bastinho, tá com medinho? Tá não, né? Olha só, a rua, ela está passando pela Operação Tapa Buracos. Olha só, a gente vem aqui pra parte de trás. Olha só, vem, mostra aqui, Anderson. A gente vai mostrar aqui, ó. A gente tá vendo, trator, caminhão, aqui o pessoal da Prefeitura, da Semif, da Secretaria de Infraestrutura. Atenderam, né, os pedidos dos moradores aqui da rua Nova Agnello. Não é isso? Agnello de Tempo. Isso. Olha só, a gente tá aqui, Márcia, com o mestre de obras da Zona Leste, o seu Flávio. Lima. Não é isso? O seu Flávio Lima, que também assistiu aí, né, o programa da comunidade, viu a situação dos moradores. Os moradores passavam realmente por situação constrangedora e atendendo a pedidos e fazendo parte também da Operação Tapa Buracos. Vocês vieram até a rua e estão aí, né, tapando o buraco mesmo, né? Bom dia, seja bem-vindo ao programa da comunidade. Hoje é mais uma ação aí da Prefeitura e da Semif, né, fazendo com que as ruas sejam asfaltadas, né? Bom dia, em primeiro lugar, bom dia. Isso é uma determinação do nosso prefeito e uma determinação do nosso secretário, Márcio Rota. E por acaso, senão a gente vai ser atropelado aqui. Determinação do prefeito e do nosso secretário, Márcio Rota. Nós fizemos um levantamento, a Operação Tapa Buracos está aqui na Guiné-le-Bittencú. Nós estamos com outra equipe na penetração, com o Junto Castanheira. E vamos fazer um levantamento das próximas, das próximos dias, aqui na nova comunidade Novo Reino, para ver qual é a rua que necessita mais de Operação Tapa Buracos. E nós estaremos atendendo a solicitação dos moradores, conforme a determinação do nosso secretário, Márcio Rota, e do nosso prefeito. É muito importante, né, mestre de obras, a gente mostrar essa ação, até porque a gente está vendo aqui um problema resolvido. Há mais de anos, a população passava por essa situação das ruas, dos buracos, aliás, dos buracos nas ruas, né? Porque a gente sabe que aqui na Zona Leste, principalmente, a gente vê muitas ruas esburacadas, precisando realmente aí da infraestrutura. A gente pode dizer que o foco principal está na Zona Leste, nesse momento dessa operação Tapa Buracos? Não, nós estamos com várias frentes de serviço na cidade de Manaus. Nós estamos com várias frentes, que é uma determinada, como eu falei, do prefeito, do secretário Márcio Rota. E hoje nós estamos dando uma prioridade aqui, como esse é uma veia principal, que dá acesso aos ônibus, andam aqui a principal, que sai no Conjunto Castanheira, Interliga, Conjunto Castanheira, Interliga Rua Iraque. Entendi. Olha só, a gente vê, né, que realmente é uma rua que precisava dessa estrutura, né? A gente vê aí os trabalhadores, neste momento, nesse sol de quase 40 graus aqui na cidade de Manaus. O asfalto está quente, mas a gente sente o cheiro do novo e do renovo aqui na Rua Nova Guinello Bittencourt. Agora, então, as outras ruas aqui das proximidades também podem esperar o asfaltamento, né? Vamos, vamos incluir na programação, vamos fazer o levantamento, as que estão necessitando mais, vamos fazer na programação. Tá certo. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. De nada. Até a próxima, a gente espera aí mais melhorias, não é mesmo? A casa está aberta. Obrigado. Muito obrigado, viu? Agora a gente vai conversar com os moradores aqui, para saber do que eles acharam dessa nova cara aqui para a Rua Guinello, né, Márcia? Porque o que eles queriam, eles conseguiram. Cadê os aplausos, Ricardinho? Cadê os aplausos? Só queria dizer uma coisa aqui, Gisele. Gisele, não esqueci de ti não, hein, meu rapazinho? Não esqueci, o seu nome não sai da minha cabeça. Agora, cadê? Com o que eu vou falar aqui, ó, o pessoal da comunidade aqui, feliz. E aí, tá feliz com o asfalto? Bonito. Agora tá ótimo, tá ótimo, ótimo, ótimo. Tá o quê? Tá deles. Pra te passar, o carro passa tudo no meu agente. E agora? Agora melhor, tá melhor, falta melhorar mais. Olha, tem aquela senhorinha que tá bem ali, ó, vem cá, Anderson. Ela tá correndo, ela tá correndo. Me diz uma coisa, gostou aí da rua, da rua bonitinha, da rua pronta? Ah, gostei, agora tá bom. Tá bom mesmo? Tá. Olha, a gente vê aí a satisfação, né, das pessoas que moram aqui na rua Nova Guinello, aqui no Nova Conquista aqui, né, desculpa. Novo Reino, meu Deus do céu. Eita, que é tanto bairro. No Novo Reino 2, aqui na Zona Leste de Manaus. Falando bem sério agora, a gente sabe a preocupação dos moradores das ruas, né, que a gente tá acostumado a mostrar aqui na cidade de Manaus. Aí a gente vê também aí um trabalho concluído da Prefeitura, né, da Secretaria de Infraestrutura, que atendeu o nosso pedido aqui do Programa da Comunidade, né, na verdade o pedido dos moradores, e vieram aqui nessa rua e estão asfaltando. Como a gente tava conversando aqui ainda há pouco, Márcia, com o mestre de obras aqui da Zona Leste, ele nos informou que a rua, né, ela é uma rua principal que dá acesso aí a outras avenidas. Então a gente mostra, nesse momento aqui, mais um trabalho, né, o que é mais satisfatório nesse momento, Márcia, é que a gente vê que o nosso trabalho, ele é feito, né, com seriedade, e aí a gente mostrando aqui no Programa da Comunidade, levando até as autoridades competentes, a gente mostra o trabalho concluído, e a gente mostra o problema e também mostra a solução. É assim que a gente encerra por aqui, mostrando a solução na rua Nova Guinello, aqui no Novo Reino 2. Bruno Fonseca, para o Agora. Obrigada, Bruno. Como é bom a gente receber essas notícias aqui no programa, pra poder avisar pra todo mundo que tá em casa, que o Agora não é mensageiro da agonia não, tá, gente? A gente não dá só notícia ruim, não reclama só, não. A gente gosta de mostrar, é isso aqui, ó, gosta de mostrar obra, gosta de mostrar reforma. Olha lá o morador batendo palma lá, olha só que show isso aqui, né? É isso que a gente gosta de mostrar. Quem dera se o nosso Agora fosse um programa só pra falar sobre coisa boa, acontecimentos, geração de emprego, melhora da economia, diminuição do preço da cesta básica, né, ia ser ótimo. Mas a nossa realidade ainda não é assim. Acreditemos que no futuro próximo tudo possa melhorar e tudo possa ficar bem, a nossa realidade pode ser diferente. Mas a gente agradece mais uma vez aí esse trabalho da prefeitura, porque a gente não mostra uma coisa ruim, não. Como, por exemplo, a gente mostra também mousse de maracujá. Né, Ed? Isso mesmo. Vamos lá, então. Esse aqui já é outro diretor que tá geladinho, olha, tá vendo? Ó o biscoito, apareceu, ó, o biscoito que ela botou, ó. Olha aqui, ó. Mostra o biscoito. Que biscoito bonito, né, gente? Olha só. Dá até vontade de lanchar esse biscoito. Só não vou comer porque eu vou tossir mais ainda. Vamos lá, quais são os ingredientes? Então, nós vamos utilizar a polpa de maracujá da sua preferência, né, quem tá em casa aí vai poder estar utilizando a polpa da sua preferência. Nós temos aqui duas xícaras de polpa de maracujá sem sementes, tá? E aí nós vamos aqui. Isso, aqui, ó. Mostrando aqui pro Carlinhos. Ok, tá ótimo. Tá ótimo, Carlinhos. Isso aí. E aí, Márcia, nós vamos também precisar de creme de leite, porque o mousse, né, leva creme de leite. Só que nós não vamos utilizar um creme de leite de origem animal. Nós vamos estar utilizando aqui o creme de leite de soja. Onde a gente acha esse creme de leite de soja? Você encontra no mercado, tá? No mercado, tipo em pórios, em pórios, em produtos naturais. Pode dizer, você comprou o seu hoje. Eu comprei no Roma. Esse aqui, você comprou no Roma? No Roma. Creme de leite de soja. Ele vem numa caixinha igual ao outro tradicional, só que tá lá de soja, tá? Tá ótimo. E esse daqui eu comprei... Comprei. Esse daqui é o leite de soja também em pó. Então você comprou, minha filha, que você não levou, né? De lá sem pagar, né? Eu comprei lá na loja. Tá, gente? Então aqui, leite... Nós estamos utilizando esse leite em pó de soja também. Quanto? Qual é a medida dele? Aqui é uma xícara de leite em pó. E a medida do creme de leite? Aqui é uma xícara e um quarto, tá? Uma xícara e dois dedinhos. De creme de leite. De creme de leite. E aqui uma xícara de leite em pó. E aí nós estamos também utilizando aqui o açúcar demerara. E sempre... Predileto. É, sempre utilizamos que ele é o mais, né? Não é tão processado igual o branco. E ele também não deixa tão sabor quanto o mascavo. O mascavo deixa um sabor de ferrugem, né? Isso. Porque tem muito ferro, uma alta concentração de ferro. E dá também a cor, modifica do preparo. Modifica a cor do preparo. Pode fazer, vai lá. Então é isso, gente. Olha, só colocar... Nós podemos também, Márcia, utilizar outras polpas. Por exemplo, você quer fazer de cupuaçu, então utiliza também o cupuaçu. A mesma base, só que com a polpa de cupuaçu. Só que com a polpa diferente. De limão. De limão pode colocar o suco. De limão. Tá bom? Aí vamos lá então, gente. Olha, vamos utilizar... Coloca aqui a nossa... O Ivan tá me dizendo que ganhou três abacates. Não sei quem foi que deu esse presente bom pra ele. Deram três abacates pra ele. E ele disse que vai fazer aquela mousse de chocolate. Pode deixar que eu tô aqui pra te auxiliar. Ai, que bom, viu, Ivan? Aí o Ivan, pra poder achar a receita daquela mousse de chocolate com a base de abacate, tem que procurar no nosso Instagram. Tá, jóia. Vamos lá, gente. Não facilita pra ele não. Manda ele procurar. Vai procurar lá, Ivan, pra fazer. E traz aqui pro programa pra todo mundo comer, não é, gente? Uma colher? Tem que dividir aqui com todo mundo. Essa grana. Tá, deixa que eu pego. Deixa que eu pego, porque aqui vem tudo ensacadinho, porque tá tudo esterilizado. Então, gente, olha aqui o creme de leite de soja, tá? Não é só creme de leite da vaquinha, não. Nós podemos também utilizar creme de leite de leites vegetais. Tá ótimo. E aqui o açúcar. É bem facinho, né? Como todas as receitas que eu trago aqui pra você também poder ter um estilo de vida mais saudável. E aí, gente, olha... A gente agradece. É só bater esse mousse, ó. Bem facinho. Olha, bate aqui ele. Tá bom. Graças a Deus tá tudo bem. Esperando só o pessoal ir lá, né? Daqui que gosta de assistir aqui o programa agora, viu? Nós temos lá... Hoje qual é o cardápio? Lembra do cardápio hoje? Lembro. Nós temos hoje um estrogonofe de chuchu. E temos também um eiringue, que é um pocomelo eiringue, ao molho madeira. É um cogumelo. É um pocomelo. Ao molho madeira. Ao molho madeira. Temos também a salsicha com charutinho de couve e outros acompanhamentos que nós temos lá, né? Ontem tinha um bacalhau, era com... Algas marinhas. Com tofu e algas marinhas. O Ivan adorou, gente. Era o mesmo gosto do bacalhau, minha gente. É impressionante como essa mulher faz milagre naquela cozinha, né? A gente quando acha que não vai dar certo, é quando mais dá certo, né? É, quando mais dá certo. Então todos os pratos que normalmente as pessoas fazem, né? O tradicional, nós fazemos lá o saudável e delicioso. E a versão saudável sem nada de origem animal. Nada de origem animal. Quando a Tessa, que a Tessa estava lá, que era nutricionista lá da Ed, porque tudo tem nutricionista lá. A Tessa é nutricionista justamente pra isso. Que todo mundo coloca muito bedelho lá, porque é de origem animal, não tem nada de origem animal. Como é que fica o ferro? A Tessa está lá pra justamente explicar isso. E Tessa pegou o Ivan pelo braço e veio a cá e experimente esse bacalhau. O que é que tem aí? Tofu. Não gosto de tofu. Porque sabe que o parada dele ainda está pervertido. Não gosto de tofu. Menino, come só um pouquinho. Para com essa tua pressão, teu preconceito. Come um pouquinho do bacalhau. E ele ainda não acredita. Mesmo depois desse tempo todo comendo lá contigo, ainda não acredita que tu faz só coisa deliciosa. Pois ele adorou. Acabou de repetir aqui pra mim que ele adorou o bacalhau sem nada de origem animal. E pra agradar o Ivan, que é que tem esse paladar. Então, gente, olha. Estamos bem, viu? Só esperando o pessoal aqui que assiste aqui agora, né? Podem ir lá com a gente. Os telespectadores do programa. Os telespectadores que estão aí tentando mudar a sua alimentação, que é uma alimentação mais saudável. Vamos lá. Nós temos almoço e lanche também à noite. De segunda a quinta-feira o lanche, almoço de segunda a sexta. A partir das seis horas da tarde, na sexta-feira, não tem mais lanche. E abre todos os domingos. Não abre sábado pro almoço. Certo. Vamos lá, então. Deixa eu só dar uma pulsada aqui, Carlinhos. Pode pulsar. Carlinhos vai pegar ela servindo. Pronto, gente. Esse biscoito comprou pronto já, né? Eu comprei pronto. Então, assim, quem tem facilidade de fazer, é ótimo. Eu ainda vou ensinar aqui uma receita de cookie também, viu? Que é pra as pessoas fazerem carne. Um beijo pro seu José da Compensa, que tá assistindo o nosso programa da comunidade. Seu José, vai lá na Ed, Sabor Natural. Lugar de Alimentação Saudável, pra o senhor poder experimentar essa comida deliciosa. É verdade. A Ed acabou de dizer que vai ensinar também a fazer um cookie que pode ser usado também no mousse. Esse aqui ela já comprou pronto. É, esse aqui eu já trouxe pronto, que é bem mais fácil, mas ele também é integral, com açúcar mascavo, sem nada de origem animal. Mas também no mercado, né? Você encontra já biscoitos assim, que você pode estar utilizando. Então, gente, olha. Dá um look. Pera lá. Vira ali pra cânera. Vira pra cânera. Vamos lá, Carlinhos. Tá pegando já, Carlinhos? Vai, mostra. Agora, olha a textura, gente. Olha, ele fica cremoso. Rapaz! Aí, Márcia, a gente coloca o biscoito. Põe, eu posso colocar? Pode. Põe no meio o biscoito, é? Olha, vai o biscoito, atenção. Põe um biscoito. Aí a gente põe novamente. Põe outro biscoito. Não. Olha, que lindo, gente. Olha só, que lindo mesmo, gente. Pior que a mulher cozinha gostoso, a comida é gostosa. Ainda fica... Ainda fica bonito, né, Márcia? Olha, gente. Olha só que lindo. Cadê a minha colher? Tá aqui, aqui embaixo, Márcia. As colherzinhas de sobremesa. Eu não posso pegar nessa aqui, não, que tu serviu? Posso usar? Pode. Olha, gente, que lindo, ó. Então é isso, ó. Muito prática a nossa receita, bem fácil. Que você pode... Tá pegando aí, né, Carlinho? Direito, pra se precisar virar. Pode estar fazendo em casa aí, né? Se você não quiser usar a massa, quem tem diabetes, não pode usar nenhum tipo de açúcar, usa o adoçante. Né? Pode ser o adoçante. O adoçante, e aí a pessoa já vai estar bem alimentada aqui. Vai pro congelador ou só a geladeira? Vai pro congelador. É, congelador por pelo menos ali uma hora, aí pronto, tira pra poder comer. Olha como ficou aí. Olha só, pronto, esse aqui tava no congelador, tá, gente? E olha só como fica. Ele já tá um tempinho aqui, mas... Posso comer esse aqui, diretor, já? Ah, sim. Diretora. Espera aí. Não, eu trouxe pra vocês. Vocês têm que provar. Deixa eu ver se tem o mesmo gosto mesmo, gente. Porque você sabe como é que é. Se não tiver, eu vou dizer. Eu penso assim que nunca é o mesmo sabor do alimento com origem animal, né? Ele é gostoso, mas ele não é aquele sabor igualzinho. Porque nós sabemos que os ingredientes, eles são diferentes. Mas o que importa é que você pode comer um doce gostoso, mesmo não tendo o mesmo sabor. Não tem o mesmo gosto, porque tá melhor. Ai, que bom, Márcia. Faz convite de novo pra todo mundo ir lá. Então, gente, nós estamos esperando vocês lá de domingo à sexta pra almoço, das 11 horas às 14 horas. E de domingo à quinta, pro lanche à noite, que começa das 18 às 21 horas. Então, você é o nosso convidado especial. Lá nós temos vários lanches e comida bem deliciosa e saudável pra todos vocês. Não se esqueçam que a gente tem dois almoços hoje no nosso Agora Premiado. Pro telespectador do programa da comunidade. A gente tem até aqui um encartezinho pra você não errar. Na hora que a Ed disser alô, você não vai dizer alô. Ou você vai dizer Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável. Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável. E vai decorando aí, que daqui a pouco, depois do intervalo, a gente já vai fazer o nosso Agora Premiado. Dois Vale Almoço lá com o Ed Sabor Natural. Vamos pro intervalo? Daqui a pouco a gente volta. Depois eu vou comendo mais mousse.